Fiz um poema Fiz um poema Fiz bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa varrida e não ficou um grão de arida Em nossa cama pus a coxa de piquê Com beiradas de crochê que você fez tudo a mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo que nem gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brinranca, toco, bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de listra Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando minha ilusão, só a tristeza ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.